Uma festa de música, testemunhos, alegria e emoção. Assim foi o encontro do Papa Francisco com os jovens da economia de Francisco, que se reuniram esta semana em Assis para repensar uma nova economia mundial. Antes de pronunciar seu discurso, o pontífice ouviu o testemunho de oito jovens de várias proveniências que ilustraram projetos concretos inspirados pela iniciativa. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Uma festa de música, testemunhos, alegria e emoção. Assim foi o encontro do Papa com os jovens da economia de Francisco, que se reuniram esta semana em Assis para repensar uma nova economia mundial. Antes de pronunciar o seu discurso, o pontífice ouviu o testemunho de oito jovens de várias proveniências, que ilustraram projetos concretos inspirados pela iniciativa. Sentinela, estamos esmagados e humilhados. Quando os direitos dos povos indígenas e as nossas diferentes economias serão reconhecidas, quando nossas antigas e nobres culturas... É possível mudar, transformar uma economia que mata numa economia da vida. Esta foi a principal mensagem que o Papa Francisco ofereceu aos jovens reunidos em Assis para o evento Economia de Francisco. Três anos se passaram desde a convocação do Papa até a sua realização. E hoje, a juventude mundial se encontra a viver e crescer num período desafiador entre crise ambiental, pandemia e guerras. Os jovens herdaram grandes riquezas, mas ao mesmo tempo um planeta degradado e privo de paz. Neste cenário, os jovens são chamados a se tornarem artesãos e construtores da casa comum. As finanças são etéreas. É preciso redescobrir as raízes humanas da economia. Assim exortou Francisco. Uma nova economia inspirada em Francisco de Assis hoje pode ser uma economia amiga da terra e uma economia de paz. Trata-se de transformar uma economia que mata numa economia da vida em todas as suas dimensões. E os jovens têm este potencial transformador, afirmou o Papa. Mas advertiu para que não sejam como os estudantes das faculdades de economia, com a cara fechada, mas sim criativos e otimistas. Este entusiasmo deve ser aplicado imediatamente para uma conversão ecológica. Uma economia humana pede uma nova visão do meio ambiente. Nos últimos dois séculos, acrescentou Francisco, a terra foi saqueada para aumentar o nosso bem-estar, mas não o bem-estar de todos. Este é o tempo de uma nova coragem para abandonar as fontes fósseis de energia, de acelerar o desenvolvimento de fontes com impacto zero ou positivo. Mas para mudar, é preciso estar disposto a fazer sacrifícios. Passar de um estilo de vida insustentável para um estilo sustentável significa transformar as dimensões social, relacional e espiritual. É necessário uma mudança rápida e firme. E o digo seriamente, conto com vocês. Por favor, não nos deixem tranquilos e deem-nos o exemplo, exortou o Papa, pedindo coragem e uma pitada de heroísmo. E citou a experiência de um jovem que recusou emprego quando descobriu que seria operário numa fábrica de armas. Quando tentamos salvar o planeta, não podemos ignorar o homem e a mulher que sofrem. O grito da terra e o grito dos pobres é o mesmo. A poluição que mata não é somente aquela provocada pelo dióxido de carbono, mas também a desigualdade polui o nosso planeta. As calamidades ambientais não podem cancelar as calamidades da injustiça social e da injustiça política. Fazer economia inspirando-se em Francisco de Assis significa comprometer-se em colocar os pobres em primeiro lugar. Sem o amor pelos pobres e por toda pessoa vulnerável, não há economia de Francisco. Enquanto o sistema produzir descartados e atuarmos segundo este sistema, seremos cúmplices de uma economia que mata. São Francisco nos ensina não somente a amar os pobres, mas também a pobreza. O capitalismo quer ajudar os pobres, mas não os estima. Não devemos amar a miséria, explicou o Papa. Pelo contrário, devemos combatê-la criando empregos. Mas o Evangelho diz que, sem estimar os pobres, não se combate nenhuma miséria. Este estilo de vida insustentável acomete também as relações humanas, a começar pela família, incapaz de acolher e cuidar de novas vidas. O resultado é o inverno demográfico, onde se prefere ter relações afetivas com cães e gatos. E as mulheres são as primeiras a serem penalizadas por terem que optar entre filhos e carreira. O consumismo atual procura preencher o vazio das relações humanas com mercadorias sempre mais sofisticadas, que o Papa disse que as solidões são um negócio do nosso tempo, mas, assim, gera uma penúria de felicidade. O capitalismo gera ainda uma insustentabilidade espiritual. A técnica nos ensina o que fazer e como fazer, mas não ensina o porquê. A falta de sentido torna os jovens frágeis e incapazes de elaborar sofrimentos e frustrações, o que faz do capital espiritual um motor imprescindível para a mudança. O pontífice fez estas reflexões para deixar aos jovens três indicações de percurso. Primeiro, olhar o mundo com os olhos dos mais pobres. Segundo, investir em criar trabalho digno para todos. E terceiro, concretude para que todas as ideias se transformem em ação. O Papa, então, concluiu com uma oração. Pai, pedimos seu perdão por ferir gravemente a terra, por não respeitar as culturas indígenas, por não estimar e amar os mais pobres, por criar riqueza sem comunhão. Deus vivo, que, por seu Espírito, inspirou os corações, os braços e as mentes destes jovens e os colocou em direção a uma terra prometida. Olha com bondade para sua generosidade, seu amor, sua disposição para passar uma vida por um grande ideal. Dá-lhes a alegria de transformar o mundo com amor, inteligência e mãos. Amém. Transformar o mundo com amor, com engenho e com le mani. Amém. E graças a Deus. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho